Compor nos anos 90 ou compor hoje em dia? Nos anos 90, marcou minha vida. Grupo Raça ou fundo de quintal? Grupo Raça. O bem ou a carta? O bem. Cilada ou gamei? Gamei. Eu e ela, tudo fica blue? Tudo fica blue. Alcione ou Bete Carvalho? Alcione, por ela ser madrinha do grupo Raça lá atrás. Sombrinha, Arlindo Cruz? Arlindo Cruz. Altair Veloso, André Renato? André Renato, mas o Altair é um mestre. Prata ou Leandro Sapucari? É o maluco, prateado. Zico ou Pelé? Zico. Camisa 10 da Gávea, né? É o camisa 10 da Gávea. Esquece. Tchau, tchau.